O próximo caos é um caos, assim, não muito agradável, mas é que dois casos de furto foram registrados na Inglaterra. E eles consideram que está começando a ter esse movimento de furto em função do aumento do caravanismo. Então um deles foi um casal de Devil, que ficou sem nada além das roupas do corpo, depois que bandidos roubaram seu motorhome e seus pertences durante o dia. Então eles saíram, foram numa... pararam na frente, acho que eles foram fazer tatuagem. Fazer tatuagem. Porque assim, era um casal e uma criança. Aí o pai foi fazer tatuagem e a mãe foi dar um rolê com a criança para não ficar parada nem dentro do motorhome. Ah, e tinha um cachorro também. Isso, ela saiu com uma criança e com um cachorro para dar um rolê e quando voltou, já oz. Já oz. No fim, eles conseguiram recuperar o veículo, porque o veículo é mais difícil de se desfazer, mas não tinha mais nada dentro. Falava que até... Eles tinham rastreamento do veículo pelo celular, acho que tinha lá um bagulhinho que rastreia. E aí eles ficaram, e aí o tempo todo eles foram divulgando nas redes sociais e tal. E aí o que aconteceu é que os caras não conseguiram ficar com o motorhome, né? Mas, quando encontraram, o que aconteceu? Ah, roubaram tudo, né? Desde louça, roupa de cama, as tigelinhas dos cachorros. Ela falou, ela falou, ela falou até as tigelas dos cachorros, entendeu? Estava destruído. E computador e tudo, tudo que estava. Tudo, tudo, todos os eletrônicos, tudo, tudo, tudo. Só sobrou a carcaça. Foi um prejução, né? E o outro foi um casal que se apaixonou durante a pandemia também na Inglaterra. E eles compraram uma Ford Transit e estavam transformando. Elas. Ah, elas, desculpa. É um casal gay. Elas compraram uma Ford Transit normal assim e estavam transformando. E acabaram de montar. No motorhome, né? Para poder sair e viajar. Fazia uma semana, né? Que elas tinham terminado de montar. Não estava nem registrado ainda como motorcasa, né? Então, elas tinham seguro, inclusive. Porém, o seguro só cobriu o carro. É, porque elas ainda não tinham o tempo de fazer a transferência. E elas também perderam tudo que estava dentro, né? Recuperaram o solo. Eu acho que, sim, você lê na material. Mas, Ricardo, por que vocês trouxeram essa coisa aí de dois motorhome que foram roubados? Então, eu acho que são três aspectos. Primeiro, é o boom da pandemia. E aqui também está tendo o boom de caravanismo. Então, esse talvez seja um problema que a gente veja daqui a um tempo em alguns lugares, em alguns centros. Então, já é um alerta para ficar esperto. A segunda coisa é a importância do seguro, né? E a importância de estar legalizado como, né? É, porque senão o seguro não cobre a parte da casa, né? É, a parte. Então, assim, é difícil. Ah, porque o dute, é porque a do que, é porque do que, é porque do que, é porque do que, é porque do que lá. Mas você tem as garantias legais depois. Se você tiver um seguro, o seguro vai te cobrir aquilo que está no documento, né? Não adianta falar, ah, mas eu tinha um notebook embaixo do banco e me roubaram. O cara vai falar, ah, mas você não declarou o que tinha, o seguro não cobria o notebook, o seguro não cobria os novos, o seguro não cobria todo ar-condicionado, forração, blá, 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 blá. É verdade. E o terceiro motivo é que os dois casos foram de roubo de motorhome, não de trailer. O que eu acho que é mais fácil, né? É. Mais difícil você pensar que o cara vai ter que pegar um carro, manobrar, fazer... Exatar o trailer. E outra, né? Alguém que estivesse com um trailer jamais iria estacionar para fazer uma tatuagem. Na frente da loja, né? Ele ia estar em algum lugar, ia pegar o carro e ia fazer. Talvez tivesse o carro roubado, né? Mas também é mais fácil as pessoas terem seguro de carro do que do trailer, né? É, porque o trailer geralmente a pessoa fica ou no camping ou no local, a gente procura, né? Pelo menos deixar sempre locais mais seguros ou pelo menos onde tem gente passando, né? Que seja mais à vista, né? Ou no posto, ou num lugar mais... É, existem umas travas de bola que você pode pôr, tem uns mecanismos lá, né? Mas, cara, quando quer roubar, bichão... É. E assim, contra a invasão vai ser difícil, né? Mas que nem esses dois, eles levaram para longe para limpar o que tinha dentro, né? O cara não vai no meio de um posto esvaziar seu trailer, vai chamar atenção, né? É. Então, mais complicado. Mas, enfim... Então, essa questão dos roubos aí eu achei interessante trazer por causa desses... Roubo não, furto, né, doutora? É, furto. Qual a diferença? Vamos explicar. Porque... Roubo? Roubo é quando é sob ameaça. Mediante ameaça grave, geralmente arma de fogo, arma branca, né? Aí é roubo. Furto é quando é o cara... Furtivamente. Quando você vai fazer uma tatuagem e a sua mulher saiba passear com criança e o cachorro, você volta e não tem mais nada, né? Então, é... Essa questão... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.